Boa tarde a todos que estão nos assistindo em casa, aqui, senhores vereadores. Depois do logo tedebroso inverno, nós voltamos na tribuna e, no momento, até chato, porque o Covid aí tem apavorado todas as famílias e a gente tem tido um cuidado muito grande. Vocês verem, no dia 1 dos 6, uma semana atrás, nós estávamos com 246 casos na nossa cidade, hoje com 438 e tem 74 pessoas em análise. Então, é motivação. Eu não sei se a abertura totalmente do comércio vai favorecer ou não, mas eu acho que todas as pessoas deveriam tomar os devidos cuidados. Cada um tomando seu cuidado, nós vamos conseguir sair dessa. Mas eu não podia aqui deixar de saudar os profissionais da saúde, pessoas que saem cedo da sua casa ou trabalham de madrugada, não sabem se tem um retorno satisfatório, tem medo de chegar perto dos filhos, da esposa. Então, a gente, o que resta para nós é orar, é agradecer esses profissionais. Tenho na minha família vários profissionais que trabalham na área de saúde. E a gente tem preocupado todo dia, mas, graças a Deus, dentro da nossa família não tivemos um caso ainda. Eu queria falar aí das situações das entidades de Araraquara. Está sendo grave, porque tem compromisso com os funcionários, compromissos com as coisas particulares que nós temos, apesar da comunidade ter colaborado bastante na área da alimentação, mas tem entidade aqui que tem enormes funcionários. Eu vou dar exemplo à Vila Vicentina. Um dos exemplos. 24 horas de atendimento a 73 idosos. E esses funcionários têm que ter o seu recebimento. E tem caído muito, muito, muito ajuda, porque não é só a Vila Vicentina, temos o Toniel, temos o São Francisco, que estão passando várias crises. Então, eu acho que chegou o momento de, com todos os cuidados, o comércio, a indústria começar a reabrir, para estar o movimento da economia no nosso país, que está totalmente parado. Mas, também, eu não tinha preparado a minha fala do pequeno expediente de hoje, mas eu gostaria de falar também sobre, até comentei para o líder do partido, Paulo Landim. Existe um buraco aqui na Rua Américo Brasiliense, com o Arcângelo Negro. Mais de um ano, mais de um ano, tem mais de um metro de comprimento e mais de 60 centímetros de largura e uma profundidade. Ontem, mais uma moto caiu. O funcionário da indústria negro sai, vem pela Rua Américo. Quem vai naquele supermercado vencedor, também, o mesmo caminho. E isso está trazendo para os moradores lá, uma revolta total. A última vez que a secretária de obra, Ana Padilha, esteve na tribuna outro dia, o senhor Ed estava aqui, eu falei sobre esse caminho, é um minuto. Eu falei, ela tomou nota, mas eu acho que apagou rápido. Manda fazer urgente, manda fazer urgente. Ô, seu tenente, eu tenho que estar abraçado com uma pessoa ligada ao governo. O senhor falou agora há pouco aqui, o senhor teve aqui o senhor Toninho do Mel. Toninho do Mel, vamos juntos, que eu vou levar o senhor de carro lá, assim o senhor vai ter força de mandar. Porque não é possível. Eles vão plantar, hoje ou amanhã, eles vão plantar bananeira lá no lugar. O povo, pelo amor de Deus, vamos atender o mais urgente, Ana. Eu não vou falar de Santa Angelina, que está um buraco só. Mas nesse lugar, já já vai virar uma cova para enterrar alguém. E vou falar o quê? E eles reclamam comigo. Então, por favor, que faça o atendimento urgente, que foi feito três indicações. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.